Tudo fica muito mais divertido quando o seu pet está por perto. Mas em alguns lugares da casa, brincadeiras podem danificar móveis e objetos. E para te ajudar com o seu pet, chegou o novo lançamento da linha PetKiss, o Educador Afasta Pet. Aplique todos os dias até que o seu animal aprenda e mude de hábito. Com o Educador Afasta Pet, seu pet vai manter distância desses locais e aproveitar o ambiente ideal. Toda diversão nunca tem fim. PetKiss, apaixonados por pets. Keldrin, protegendo sua família.